Sucesso! Natália 6 2023 Hoje eu saio de casa cruzando os meus terenos É dia de jogo, apostei em todo meu dinheiro Tô aqui tomando na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Sucesso! Rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Hoje eu tava levando-se embora Repertório novo do gordinho Hoje eu saio de casa cruzando os meus terenos É dia de jogo, apostei em todo meu dinheiro Tô tomando aqui na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Sucesso! Sucesso! Por ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Sucesso! Oh rosa, oh rosa Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Hoje eu tava levando-se embora Show! Enchendo e derramando Eu tô comendo água, papai Eu tô comendo seis É E aí Eu tô comendo seis